Bom dia, prazer falar contigo. Um abraço para o Ibsen. Deputado Ibsen Pinheiro, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, deputado Mainardi. Bom dia aos ouvintes. O governo está pronto para levar a votação amanhã ao aumento do ICMS, deputado Ibsen Pinheiro? Sim, o governo está pronto. Eu acho também que a opinião pública, a atividade político-parlamentar, eu acho que todo esse ambiente tem a percepção de um momento excepcional, que é as excepcionais dificuldades que vive a administração do Rio Grande do Sul. Eu tenho dito que o Rio Grande do Sul está bem, o que está mal é a administração do Rio Grande do Sul por causa da brutal distância entre receita e despesa. Então eu acho, Felipe, e tenho também conversado com o deputado Mainardi, de que nós temos a percepção, não apenas no Rio Grande, mas no Brasil, de que é uma situação excepcional. Eu acho que o esforço para o equilíbrio das contas, o ajuste fiscal brasileiro e o ajuste fiscal gaúcho são tão importantes quanto a preservação da legalidade, do ambiente de convivência democrática no país. Tem me erguido a minha voz aqui no Rio Grande, como presidente de partido, constantemente contra a pregação de ruptura de qualquer forma da legalidade. Mas o que põe em risco a legalidade também é a incapacidade da administração de responder às suas responsabilidades. Então eu acho tão importante quanto a regra democrática do jogo a realização de um ajuste fiscal eficiente que devolva ao Rio Grande e ao Brasil o equilíbrio das contas públicas. Deputado Mainardi, a oposição está pronta para votar ou tenta obstruir? Olha, nós não queremos que essa matéria de aumento do ICMS seja aprovada. Se houvesse espaço para obstruir, evidentemente que nós adotaríamos essa tática, que é uma tática parlamentar, que é usada aqui em qualquer lugar. Mas eu acredito que isso não vai ser possível. O governo quer votar a matéria. O governo vem desde que assumiu, ensaiando que a solução seria essa. E agora nós vamos ver se o discurso do governo, do governador, ele corresponde com a prática. Porque eles estão dizendo que tem um déficit enorme. O ano passado foi 1,2 bilhões, esse ano falam em mais de 5 bilhões. Se levar pela letra o aumento do ICMS teria que ser três vezes maior, porque 1,9 bilhões daria para cobrir apenas um terço desse déficit. E como o governo não analisa a possibilidade, não vê a possibilidade de um forte impacto na economia, um desaquecimento da economia, ele poderia então ter proposto um percentual até maior. Em segundo lugar, nós achamos que amanhã nós teremos a oportunidade de também conferir as posições dos parlamentares que se proclamam liberais e que têm como fundamento, o primeiro, o não aumento de impostos. Então essa é uma questão importante, que não é o nosso caso. Nós vamos votar contrariamente porque nós acreditamos que essa é a solução mais simples que poderia ser adotada. E que ela vem, inclusive, agravada com a possibilidade, que daí será mais uma contradição do governo, que está dizendo, tem dito sistematicamente que quer reestruturar em definitivo o Estado, limitando a vigência para dois ou três anos. Bom, se acontecer isso, será, em última análise, um aumento em que a população vai pagar depois haverá, com toda a certeza, voltando às alíquotas anteriores, uma permanência dos preços, não haverá redução de preços, a sociedade vai continuar pagando e o governo terá uma arrecadação menor. Então a emenda acho que é pior do que o seu negocio. Deputado Ibsen Piano. Olha, eu acho que esse aspecto, suscitado pelo deputado Maynard, ele é verdadeiro. Na seguinte medida, se nós estamos vivendo uma crise, temos que buscar soluções para a crise. Se a gente entende que é permanente o descompasso entre receita e despesa, nós teríamos que ter soluções permanentes nos dois sentidos. E aí a carga tributária brasileira teria que ser sueca, naturalmente com serviços públicos da qualidade sueca. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é uma crise emergencial que decorre de fatores bem claros que foi, nos últimos anos, ter ocorrido um brutal incremento da despesa. Um brutal incremento numa direção que seria correta se se houvesse feito com equilíbrio, com a contrapartida adequada receita, mas também a capacidade de o Estado corresponder a esse compromisso. Ocorreu nos últimos anos a noção de que para atender uma reivindicação basta que ela seja justa. Não, não basta. A lei de justa, ela tem que ser compatível com a capacidade de atendê-la. A qualquer reivindicação isso corresponde. Mas nos últimos anos, sabe, me passa a impressão de que a nossa alternância entre ditadura e democracia, olha, eu estou botendo na madeira aqui por causa dessa palavra alternância. Espero que isso fique no passado. Mas a gente parece que desenvolveu em nosso país a ideia de que se nas ditaduras tudo é proibido, nas democracias tudo é permitido. Por exemplo, trancar rua. Hoje qualquer grupinho tranca a rua por qualquer razão, passando a ideia de que isso é democrático. Não é democrático. Assim também a ideia de atender qualquer reivindicação só porque ela é justa. Bom, então, um aumento de 200% em toda a remuneração do serviço público seria justa, claro. Agora, como se paga a conta? Então, essa contrapartida é que foi desprezada nos últimos anos. Deputado Mainardi. Olha, a crise, ela não é atual. Essa crise, todos nós sabemos que vem há 40 anos que o Estado tem déficit e tem mais despesas do que receita. E, às vezes, que se tentou resolver através de aumento de imposto, não resolveu. Portanto, a receita, ela falhou até hoje. O déficit, ele é originário de duas questões centrais. A primeira, o déficit previdenciário, que esse ano deve fechar 7 bilhões e meio. E o segundo, é em função de nós pagarmos mais de 3 bilhões, 3 bilhões e 200 em torno disso, que devemos pagar esse ano, da nossa conta com a União. São mais de 7, são mais de 10, quase 11 bilhões de reais. Veja bem que o governo do Estado se atacou a esses dois pontos. Isso nós temos que registrar. A Previdência foi encaminhada uma solução para o longo prazo, onde nós temos um chamado Fundo Preve, que tem uma arrecadação de 26,5%. Bom, agora teve mais a complementar, que nós achávamos, inclusive, desnecessário. Mas ela ajuda. Veja bem, ela ajuda no enfrentamento do déficit, com as consequências que nós já debatemos aí. Segundo, a dívida com a União, ela foi renegociada a partir da aprovação do projeto da Lei 148, em que no final de 2027, e não é muito tempo, nós estamos falando aqui há 12 anos, nós teremos uma redução, um estoque dessa dívida, de 19,7 bilhões. Então, no longo prazo, nós já estamos com uma solução encaminhada. Felizmente, estamos com uma solução encaminhada. Nós precisamos, para enfrentar o déficit atual, ter uma forte política de desenvolvimento do Estado. É isso que nós estamos, desde o início, dizendo. Que teria que ter mantido fortemente o Plano Safra, teria que ter desenvolvido e ampliado a política industrial. Nós deveríamos ter estimulado, cada vez mais, com discurso propositivo, otimista, para frente, o empreendedorismo no Rio Grande do Sul, a atração de novas empresas, para que o Estado se desenvolva, através do desenvolvimento do nosso Estado, coisa que nós verificamos também na gestão anterior, porque o Estado se desenvolveu, cresceu, claro que foi um crescimento pequeno, mas cresceu 70% mais do que cresceu no governo do Paço. Com uma forte gestão fiscal, na Secretaria da Fazenda. E fruto desse crescimento, nós tivemos uma arrecadação a maior. E eu ouvi o que diz o Ipsi, que fez um meldo discurso, que, aliás, é da sua característica, sempre foi um grande orador, um intelectual e um político muito sério. Ele fez um discurso em que ele colocou que o incremento do ICMS, o crescimento real do ICMS nos últimos 10 anos, o surpassou 50%. Ou seja, nós tivemos, nos últimos tempos, um aumento na arrecadação, fruto de um conjunto de outras políticas, sem precisar recorrer ao aumento do ICMS. Nós achamos que esse era o caminho, que esse é o caminho que deveria ser tomado com discurso positivo, para frente, emulador, fazendo as pessoas... Porque é através do trabalho, tem que trabalhar mais, produzir mais, para enfrentar a crise. Não é com choro e não é com diminuição da competitividade das empresas e nem jogar sobre os ombros dos consumidores o resultado de um conjunto de políticas que não deram certo. Eu não combinei com nenhum dos dois tempo, mas é que só para dizer assim, deputado Manália, eu fui dizendo ali ok, 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 porque deputado Manália já estava chegando aos 13 e foi a 13,5 quase. Deputado Ipsi Imperio, começar a encaminhar aqui. O governo tem voto suficiente para aprovar o projeto? Como é que vocês contabilizam hoje essa questão de colocar em votação na Assembleia e a proposta de aumento do ICMS amanhã? Primeiro, me deixa fazer uma breve reflexão. Eu também quero ter a visão otimista do deputado Manália, de ter essa visão otimista do médio e longo prazo sobre o Rio Grande e o Brasil. Mas eu não posso botar óculos cor-de-rosa e achar que o mundo é cor-de-rosa. Não posso ter a visão panglociana de que está tudo bem porque não está. Nós vivemos uma crise. Por isso, eu, aliás, tenho uma posição divergente do governador Sartori. Ele quer que se discuta o quadro tributário para sempre. Eu acho que é uma crise e já apoio aquelas bancadas que defendem o aumento temporário, seja por três anos ou por quatro anos, para que o próximo governo defina o que vai propor. Agora, sobre a pergunta pragmática de votos, a melhor autoridade nisso é o líder do governo, o deputado Alexandre Postal, que tem feito sempre uma articulação muito competente. Mas eu estou com a impressão de que esse sentimento que eu vejo... Olha, os jornais, de um modo geral, são contra o aumento de imposto. Pela política empresarial, de um modo geral, Mas eu não vejo ninguém argumentar consistentemente com qualquer alternativa. Então, eu escuto, leio, presto atenção e percebo uma coisa. Todos já se deram conta de que nesta crise emergencial é necessária uma intervenção cirúrgica, que sempre é dolorosa. Claro que sim. Ninguém é a favor abrir a barriga de ninguém com um bisturi. Mas todo mundo faz isso quando necessário. É esta circunstância que eu tenho a convicção que criou um ambiente, um clima na Assembleia Legislativa, que me permite acreditar na aprovação. E quero terminar com uma pequena provocação ao meu amigo Maynard. Eu acho que eles, quietinhos, vão torcer para que passe também. Ainda que votando contra. É a minha provocação, Maynard. Deputado Maynard, o deputado Ibsen usou 1,50. Vamos lá. É, eu quero dizer que nós, evidentemente, que vamos votar contra, que estamos aguardando o posicionamento do conjunto dos deputados, evidentemente. Todos têm liberdade. Mas há um compromisso. A gente, quando se candidata, assume compromissos públicos. E é cobrado depois. E eu estou observando os discursos daqueles deputados mais identificados com o liberalismo para saber como eles vão se comportar. Porque tiveram um discurso, tiveram apoio, se elegeram. E agora, frente ao ponto número um das ideias liberais, que é contra o aumento do semestre, é o que eu quero dizer. Eu aposto nisso. Eu acho que se eles forem coerentes com aquilo que propuseram, com o seu ideário, eles vão votar contra esse tarifácio que, no nosso entendimento, não resolve. Será um tiro no pé porque, logo ali na frente, a economia com a retração vai reduzir a atividade econômica e, consequentemente, vai reduzir a própria arrecadação. Bom, vocês, deputado Mainage, deputado Ibsen Pinheiro, são deputados estaduais, não são federais, mas acompanham o quadro nacional. Infelizmente, lá em cima, a proposta agora, de novo, é a volta da CPMF. Há exemplo daqui, por tudo que eu estou concluindo depois da conversa que estou ouvindo de vocês dois. Passa o projeto. Eu não gosto da ideia, mas passa o projeto. Vocês também estão imaginando que a solução lá vai ser a volta da CPMF? E lá vocês estão juntos, PMDB, PT, PT, PMDB. Deputado Ibsen, volta a CPMF? Olha, tenho me articulado dentro do PMDB, como presidente estadual, eu faço contato com a direção nacional. Acho que este imposto tem várias virtudes. Primeiro lugar, ele é baixo, pequeno. Segundo lugar, ele é insonegável. Terceiro lugar, o custo da sua arrecadação é zero. Há quem diga, Felipe Mainage, que para cada real arrecadado no sistema tributário normal, mais um real é sonegado e outro tanto é o custo da máquina. Há algum exagero aí, mas a máquina é cara e a sonegação é pesada. Do ICMS não tem máquina e não tem sonegação. Além disso, ele é controlador de desvios de conduta na área das operações financeiras, de lavagem de dinheiro e de tudo mais. Então, este imposto tem todas as virtudes. Aliás, eu gostaria que ele fosse que receba um imposto único nos dispensados demais, pesado o imposto de renda que bate 27,5% no bolso da classe média, 27,5%. Então, acho que este imposto é correto, é bom, porque é bom no sentido de que ele é o mais barato, o mais universal pela incidência. E, por último, a verdade da situação das contas da União Federal. A União já apresentou um orçamento com 30 bilhões de déficit. Ora, a arrecadação do ICMS, da CPMF, que se prevê, se for criada, é de 40 bilhões. Pode ocorrer também a inclusão dos estados e dos municípios, mudando a líquida de 0,20 para 0,38. Acho bom também. Não gosto de aumento de imposto, mas gosto de que o remédio seja eficaz. Então, por isto, minha posição em Brasília e em Porto Alegre é rigorosamente a mesma. Apenas eu sou governo aqui, porque o meu partido está no governo, e lá não me sinto governo, porque o PMDB Gaúcho não apoiou a presidente Dilma. Mas isso não interfere na percepção da realidade. O governo federal precisa também rever a política tributária com o aumento ou criação de imposto. Eu espero que faça a segunda parte da lição, que é reduzir a despesa pública. Deputado Manar, o deputado Ibsen usou 2,15 aí. Qual é a sua posição em relação à volta da CPMF? Olha, eu concordo com todos os argumentos do deputado Ibsen. É importante, não vou repetir. A diferença é que o governo está querendo a CPMF para a Previdência. E aí eu não concordo. Eu acho que, em primeiro lugar, concordando com tudo que foi dito sobre a importância desse tipo de tributo. Ela deveria, a incidência deveria ser a partir de um determinado valor, livrando as pequenas movimentações financeiras e os assalariados do pagamento de mais esse tributo. Porque o problema do Brasil e do Estado é que tipo de imposto nós teremos. Quem deve financiar o Estado da UCHI brasileiro? Porque hoje a classe média paga e paga demais. A base da pirâmide social paga e paga demais. Por exemplo, o ICMS incide exatamente sobre isso, porque se pega todo mundo sem levar em conta a sua capacidade contributiva. Nós não somos contra as mudanças tributárias. Aliás, nós achamos, inclusive, que a principal mudança do Brasil deveria ser essa. Deveríamos ter uma nova legislação tributária mais simples que terminasse com a guerra fiscal, que todo mundo pede, a não ser os grandes grupos que se movimentam de um Estado para o outro em busca desses incentivos patrocinados pela guerra. Assim como na guerra de armas, quem ganha? Todo mundo pede, mas quem fabricou a arma ganha. Então, em Brasília, eu penso que a CPMF deveria ser dirigida para a saúde, como foi no passado, deveria ter sido aplicada para que a União tenha recursos listados para que a gente consiga ajudar, para que a gente consiga manter os 12% aqui para os municípios, para que nós tivéssemos efetivamente recursos nessa área, que é uma das áreas mais complexas, mais difíceis e mais importantes. Então, não se trata de ser conto ou a favor, mas se trata de repensar um imposto capaz de inventar quem já não pode mais pagar e bem distribuir, garantindo vinculadamente esses recursos para essa área, que é a área da saúde. Deputado Ibsen Pinheiro, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Filipe. Um abraço ao Mainardi, um abraço aos ouvintes. Bom dia a todos. Deputado Mainardi, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, Filipe. Um abraço para ti e para todos os ouvintes.